Mais um vídeo com a 7600 e como prometi desta vez vou-vos dar algumas dicas, vou-vos mostrar o que é que podem fazer para configurar uma AMD 7000 para fazer gravações, para fazer live stream. No vídeo passado tu viste como é que ficava a qualidade daquilo, numa situação um bocado até exagerada, eu estava a fazer em 4K, vou-te mostrar hoje com 1080p60, portanto aquilo que a maior parte de vocês vão querer utilizar se utilizarem uma AMD para fazer live stream. Primeiro tens de tentar descobrir o limite do codificador, o codificador da gráfica. Eu estou neste momento a gravar com a gráfica através do OBS, vou abrir um vídeo no YouTube, está aqui um vídeo meu, parado, e está aqui o setor de tarefas. Vens aqui abaixo a GPU e tens várias métricas, vens aqui a vídeo codec 0 e estás a ver que o vídeo codec está a 63. Vamos pôr este vídeo a correr e o codec trabalha menos. Agora vou parar o vídeo e ele vai ser mais utilizado. Isto é marado, isto vai depender do trabalho que a gráfica está a fazer, vai depender de muitos fatores, mas porque quando ela trabalha mais cai. Eu sinceramente não tenho 100% de certeza, isto não é explícito, no entanto, o que me parece a mim é que como aqui não está separado entre decoder e encoder, porque quando estás a ver um vídeo ou quando estás a editar um vídeo com o software que utiliza o decode, estás a utilizar o decode para ver um vídeo ou para editar. Para gravar ou se trimar, tu usas o encode. Aqui dá a sensação que ele utiliza tudo, portanto, neste momento ele está a utilizar 60 e tal por cento do encoder, mas quando eu ponho o vídeo a correr, ele baixa, porque neste momento o que eu depreendo é que seja 40 e tal por cento dos dois juntos. Neste momento são 40% dos dois, e aqui como não está a utilizar o decoder, é 60% só de um. É o que eu deduzo que esteja a acontecer. Outra coisa, nas AMD é que eu não fiz, aí eu tenho que falhar convosco, lamento, não consigo testar tudo, mas quando eu vi isto numa 7900 XTX, eu não utilizei aqui para streamar, mas quando eu vi numa XTX 7900, aparece aqui dois codecs, portanto, dá a sensação que é como nas Nvidia, a 4070 Ti para cima, que tem dois encoders e dois decoders. Esta, 7600, tem apenas um, deduzo que um encoder e um decoder. A 7700 XT e a 7800 XT, e eu não sei, mas espero descobrir em breve, planeio fazer testes ou com a 700 ou com a 800. No entanto, eu vou parar a gravação, vou mudar um setting, e vais ver esta porcentagem. Nova gravação, parei de gravar, comecei a gravar outra vez, e estás a ver que já está mais alta a utilização. O que é que eu mudei aqui? Eu tenho aqui os settings dos, tenho dois OBS abertos, isto é o setting do OBS que não está a gravar, portanto, consigo mexer à vontade. A primeira coisa que tu tens que distinguir são aqui os codecs, que eu estou a gravar em 265 HEVC. E então, foca-te aqui para live stream, tu tens o AVC, o pior deles todos, o mais antigo, o 264, tens o 265 e tens o AMD AV1. Os outros ignora, ok? Para este contexto ignora, tens estes três. 264 mais básico, 265 o intermédio e AV1 o mais avançado. Ou seja, com o AV1, com o mesmo bitrate, consegues melhor qualidade, ou com a mesma qualidade, menor bitrate. E isso é outra coisa que tu tens que ver aqui em baixo. O bitrate. Quanto mais bitrate, mais qualidade consegues ter com o mesmo encoder. Até que chegue ao limite do teu upload, se for para live stream, ou o limite da plataforma. Agora, repara numa coisa. Isto é o preset para YouTube. Se eu mudar para Twitch, ele até dá um aviso. Eu venho aqui e já só tenho o 264. AVC. E depois este aqui. Muitas vezes é o pré-definido. Quando instalam os OBS, é o pior deles todos, em termos de eficiência, porque isto vai utilizar exclusivamente o CPU. Então tu queres, aqui na Twitch, utilizar o 264. O problema é que o 264 é o que tem menos qualidade por bitrate. E ainda por cima, aqui não vais ter 15.000. Tu vais ter que limitar a 6.500 ou 7.000. Percebes? A Twitch obriga-te a utilizar o pior codificador. E 6.500. Se puseres YouTube, vens aqui e já tens outra vez todas as opções. Aqui no keyframe interval, põe 2 e depois tens o preset. Lembras que eu te mostrei aqui isto que estava a 60% e depois passou por 80? É isto aqui. Estava em balanceado e eu pus em qualidade. Ok? Portanto, o que vai acontecer aqui é que com o mesmo codificador, o mesmo bitrate, ele vai tentar ter mais qualidade ainda. O que vai acontecer é que se esbarrares no limite do codificador, vais começar a ter stutter na gravação. Foi um bocadinho o que aconteceu na gravação que eu fiz no vídeo passado, que estava mesmo a tentar puxar ao limite. E na gravação tu vês inclusivamente uns pequenos glitches, nas letras e nos números do afterburner e no próprio jogo. Isso é porque eu faço o render, gravei a 30 e o render foi a 60. E no processo de interpolação de frames ele cria-se glitches. Isso tu não vais ter se fizeres nativamente a 60, ok? Codificador, no YouTube vais escolher HEVC ou AV1. E as gravações que eu vou fazer agora vão ser nativamente 60 FPS, 1080p. E as gravações que eu vou fazer agora vão ser nativamente 60 FPS, 1080p. E as gravações que eu vou fazer agora vai ser nativo. lag roxão ou avetareou,lighid Crew ou valência em casa? E as gravações que eu vou fazer agora vão ser nativo. E as gravações que eu vou fazer agora ao final da viagem? E as gravações que eu vou fazer agora vão ser, é o Brasil, houve overarching e!!!! Tchau. Como pudeste ver, fizemos testes nos três codificadores, para alguns de vocês, porque a diferença de qualidade existe, mas é sempre muito subjetivo, não é? Para alguns de vocês, se calhar vai ser a mesma coisa. O que eu reparei é que há pessoas que são mais sensíveis à pixelização que outras. De qualquer forma, na pior situação possível, que é o 264 limitado a 6500, mesmo isto conseguiu ter aquilo que eu considero uma qualidade de imagem bastante boa. Com mais bitrate e com outro codificador fica melhor, sem sombra de dúvida, ok? Mas a qualidade que isto conseguiu, a 1080p 60, que a maior parte das pessoas que faz conteúdo com jogos, vai querer. Mesmo com o 264, a qualidade está aqui. É aqui que eu contribuo para desmistificar um bocadinho. Para quem quer, essencialmente para o OBS, para fazer uma live stream, em termos de qualidade, e principalmente se não for na Twitch, uma AMD tem toda a qualidade. Agora, se tu deixaste tudo em automático, não escolheste settings, não mudaste codificador, não mudaste bitrate, já, choro. Espero que tenha ajudado. Vemo-nos no próximo vídeo ao live stream. Tchau, tchau.